Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O que você vai fazer no centro espírita? A questão não é muito difícil de responder não, porque na maioria das vezes a resposta é que a pessoa vai ao centro espírita tomar um passe, como se isso fosse uma obrigação. E uma vez tomado o passe, está quitte com a doutrina. Como a gente vê, por exemplo, a pessoa se confessa, acha que está quitte, a pessoa se comunga, acha que está quitte, a pessoa vai uma vez por mês ou por ano no templo, na igreja, acha que está quitte e pensa que o passe funciona dessa maneira. E na realidade não é dessa maneira. Então será que todos os que vão ao centro espírita estão precisando realmente de passe? A gente nem sabe disso. Às vezes a pessoa nem está precisando de passe e ela quer ir lá como se fosse uma obrigação semanalmente ir lá e tomar um passe. Se não tomar, fica toda impressionada. Será que nós não temos argumentos, por exemplo, dentro da casa espírita, de fazer com que os nossos frequentadores sintam atração para ficarem lá no centro espírita, independente do passe? Isso é questão da casa. É questão do corpo ali da casa. Dos trabalhadores, dos colaboradores da casa, fazer com que isso aconteça. Então nós precisamos criar um ambiente na casa espírita em que todos se sintam bem, desde a recepção até o término dos trabalhos. Portanto, os colaboradores, principalmente, eles precisam estar satisfeitos e felizes dentro da casa espírita. Então já começa pelos trabalhadores, pelos voluntários, pelos colaboradores. Eles precisam estar felizes primeiro, porque isso contagia os demais frequentadores, que mesmo quando vão pela primeira vez, eles serão despertados para conhecerem e se aprofundarem na doutrina. Então depende muito de quem está dentro da casa. Se ele está feliz ali dentro, não é estar lá simplesmente por obrigação. Nossa, eu tenho uma missão de ir lá no centro espírita toda semana, dar um passe, ou trabalhar numa desobsessão, ou fazer uma pré-eleção, ou organizar o centro de alguma maneira. Não, ele tem que estar feliz fazendo isso, isso tem que ser interno. Então todas as casas espíritas, nós sabemos, elas sempre usam o Evangelho segundo o Espiritismo nas suas pré-eleções. E com certeza é o ideal. Não temos dúvidas disso, tem que ter o Evangelho. Contudo, nós deveríamos, além do Evangelho, criar estudos doutrinários, por exemplo, que abordem temas interessantes. Temas esses que todos adquiram o maior conhecimento do Espiritismo. E ao mesmo tempo, que se dialoguem com essas pessoas. Ou seja, permitir que os assistidos, que os frequentadores, tirem suas dúvidas e façam suas colocações também. Muitos chegam nas casas espíritas sabedores ou conhecedores da doutrina espírita, teoricamente falando. Estão ali muitas vezes para ir para a prática e precisam conversar, e precisam perguntar, e precisam discutir de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz, para que seja solucionado aquilo que eles estão pensando. Então, se por exemplo, nós estivermos estudando lá o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, nós podemos arrumar um tempinho ali dentro do Evangelho para abordar em seguida um estudo sobre a possibilidade de ser feliz, ou o valor da autoestima, por exemplo, que vai muito acalhar com o tema. Se nós estivermos falando, por exemplo, de amar os vossos inimigos, poderemos fazer um estudo de retribuir o mal com o bem, ou como amar os inimigos também. Se o tema abordado se referia ao capítulo 14, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrar pai e mãe, falar um assunto que envolva família, laços de famílias e assim por diante. E isso, é claro, deve ser colocado, como nós dissemos, para que todos possam participar, para que todos possam fazer perguntas, emitir suas opiniões, que vai destravando também as pessoas, que mais tarde serão elas que serão predetoras, mais tarde serão elas que serão trabalhadoras do centro espírita. Então, nós precisamos parar com os monólogos em nossas casas espíritas e deixarmos o público participar também. Nós não temos a menor dúvida de que esse tipo de estudo, ou se esse tipo de estudo for implantado, será bem mais fácil que os frequentadores se interessem também em participar de outros estudos e demais cursos que a casa oferece. Às vezes, a gente quer que as pessoas façam curso, quer que elas participem de estudos, mas nós não estimulamos essas pessoas. Simplesmente escreve lá, olha, vai ter um curso tal dia, que as pessoas se inscrevam. Mas como nós estamos chamando essas pessoas para isso? Então, nós lembramos que o mais importante também, quando a gente fala de curso, de estudo, não é nós mantermos lá 100, 200 alunos nos cursos. Isso não é mais importante. O importante é quantos desses estarão realmente fazendo a sua reforma íntima. O curso para as pessoas fazerem a reforma íntima, aprenderem, se moralizarem mais, e que se tornem, mais tarde, ceareiros e divulgadores dos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Esse é o grande objetivo. E isso só acontece quando há interação entre frequentadores, colaboradores e alunos do centro. Se não tiver essa interação que nós estamos falando, essas reuniões doutrinárias ali para todo mundo conversar um pouco, que as pessoas se interessem por isso, a gente não consegue ir muito para frente. Aí, então, a gente fica só com a referência como passe. Então, nós não devemos permitir que as nossas casas espíritas tenham apenas o passe como referência. E todo mundo fala, ah, eu tenho que ir no centro espírita para tomar um passe. Nossa, essa semana eu não tomei meu passe ainda. Nós escutamos isso. Olha, se eu não tomar o passe, nossa, eu não passo bem a semana. Vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes. E como nós sabermos se a nossa casa espírita não é desse jeito também? Como saber? É simples. Basta fazer a preeleção e que durante a preeleção, durante a preeleção ali, né, sejam aplicados os passes simultaneamente. Se após as pessoas tomarem o passe, elas forem embora, de repente, sem dar bola nenhuma para o que o preletor continua ali falando, ou para o palestrante da noite continuar falando, pode ter certeza que a referência da sua casa é o passe. E a gente vê muito isso. A pessoa vai na casa, ela toma o passe, vira as costas e vai embora. Nem se preocupa com a preeleção, que é a parte mais importante que tem num trabalho espírita, num trabalho ali de reunião pública. É a preeleção e não o passe. Então, se as pessoas vão embora rápido, é porque o passe que é a referência. Ela está ali preocupada só com o passe. E isso não acontece apenas com os assistidos. O que a gente vê muitas vezes também é que os próprios colaboradores e trabalhadores da casa, eles acabam também não vendo a hora de terminar o trabalho, de terminar os passes para todo mundo ir embora para casa. Como se fossem funcionários do centro espírita. Como se fossem pessoas que vão lá bater um cartão. Olha, a minha obrigação é ir lá e fazer isso, é de tal hora, tal hora, e ir embora e acabou. Estou quites também com isso. Então, nós temos que olhar os dois lados. Nós temos que estar sempre unidos, sempre interagindo com trabalhadores, interagindo com assistidos, interagindo com alunos, interagindo com todos que estão participando da casa. O nosso querido Chico Xavier, ele tinha um bom conselho quando se falava de avaliação dos centros espíritas. Ou seja, vamos avaliar o nosso centro espírita como está. Era uma coisa que a gente devia fazer sempre, inclusive com os assistidos. Como você está vendo? Tem alguma coisa que nós poderíamos melhorar? Você está sentindo falta de alguma coisa? Está sendo atendido corretamente? Você está conseguindo assimilar aquilo que está sendo passado para você? Dificilmente a gente faz isso. A gente continua só falando de cima para baixo. Então, o Chico Xavier falava que dava para avaliar o centro espírita. E, ele sendo questionado sobre isso, ele explicava da seguinte maneira. Se após uma reunião, após uma reunião pública, o centro logo se esvazia, é sinal que ele não vai bem. Olha só. Se acabou o trabalho, logo o centro se esvazia, é que ele não vai bem. Se o grupo é coeso e ligado à espiritualidade, existe um desejo, uma satisfação de permanecer no local. Então, nós conhecemos centros espíritas, que as pessoas ficam, sim, depois que acabam conversando, dialogando, vendo como foi o trabalho, se confraternizando, enquanto outros ficam disputando quem é que vai embora, quem é que vai ficar com a chave para fechar o centro. Porque todo mundo quer ir logo. Então, o Chico continua dizendo que essa satisfação íntima é elemento útil para todos voltarem a reunir-se para novos trabalhos no centro. Então, ele vai bem. Quando as pessoas gostam de ficar. Quando as pessoas se sentem bem juntas. Quando o trabalho termina, eles continuam ali. Olha a espiritualidade que está ali naquele momento. A satisfação de ter realizado mais um trabalho e de estar ali fraternalmente. E eu penso que essa resposta do nosso querido Chico Xavier não podia ser mais clara. Agora, cabe a nós, agora, analisarmos o seguinte. Qual a avaliação que nós fazemos no centro espírita que nós estamos frequentando atualmente? Todo mundo quer ir embora quando acaba? Todo mundo não vê a hora do trabalho acabar para ir embora? Reduz a preleção simplesmente para acabar logo? As pessoas só pensam no passe? Que avaliação nós fazemos no nosso centro espírita? Vamos pensar nisso e tentar acionar mecanismos para conseguirmos nos fraternizar melhor e divulgar a doutrina com mais eficiência e mais eficácia? Fica aqui o nosso conselho, né? E aqui também a nossa opinião sobre o que nós vamos fazer no centro espírita. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima! Paz e alegria em todos os corações e até a próxima!